O monte de livro é da história, eu acho que é da história de Floripa, daí tem todos os mapas, tem esse, e daí são de capítulos, tem o capítulo 1, daí tem também o da África, tem da Ásia e o Oceano, a Ásia e a Oceania, a Ásia e a Oceania 2, e aí tem um monte, Oi, Davi, é a América do Norte, Caribe, Legal, que bom. Eu achei um Atlas aqui, que eu nem sabia que tinha, tipo, na segunda, eu acho, tipo, eu, nossa, um Atlas na minha estante, tipo. Legal. Legal. Ai, esse é a América do Sul, né, Flor? Esse é a América do Sul e a Central e é um Pátio. Ah, que legal. Eu ganhei muitos livros para o Oceano, de quando minha mãe era pequena, muitos livros com muita escrita para ler, eu gostei bastante. Ah, que bom, tem bastante novidades, então, bastante conteúdos. E daí é essa borracha. Olha, que linda. Que fofinha. Bom, no nosso planejamento de hoje, diz o seguinte, então desliga esse microfone, isso, Florzinha. Primeiro a gente vai ler o relato da saída de estudo. Então, a gente vai pegar o caderno em português para ler o relato, ok? E aí eu vou chamando aqui pela chamadinha e vou marcando aqui, ok? E a Anny fez? Sim, profe. Então, lê para a gente, Anny. Peraí que eu vou achar. Ó, coitado, já deixa aberto, os outros já deixa abertinho, porque a gente vai ler o relato agora. Achei, profe. Então, lê, querida. Tito, o passeio no campo da base. Eu estava fazendo um passeio escolar com a professora Márcia e com os colegas. Eu não lembro o dia, mas o local foi no campo da base. O passeio durou três horas, que foi duas horas até as cinco anos. Nós fizemos esse passeio para aprender sobre o pequeno príncipe. E esse passeio foi no campo da base, que foi onde construíram o aeroporto. Nós estudamos, mas também fiz o campo de calma. O campo da base era enorme e tinha muita grama e árvores. E me chamou a atenção que lá não servia só para brincar. Não servia só para brincar, mas também podia fazer esporte. Mas também podia fazer esporte. Mas todo o tempo não aconteceu nada de errado. Eu fiquei muito feliz de fazer esse passeio. E depois de tudo, fizemos a plança para a escola. Muito bom. Valentina. Não está, Profe. Ela estava até agora. Theo. Ô, Profe, eu ainda não vou conseguir falar, porque eu estou no carro. Estou chegando em casa, espera. Estou chegando em casa. Quando chegar em casa, entrando no carro, você nos chama para falar, tá, neguinho? E tu conseguiu fazer, Theo? Não. Então tá, querido. Pedro. Não está. Pedro também não está? Não, está sim. Pablo. Tá sim, o Pedro. Tá, Profe? Tava. Tô aqui, professora. Ô, Profe, mas o Pedro tá. Ô, Profe. Pablo. Eu tô aqui, professora. Posso falar a minha? Pode. No segundo ano, nós vamos fazer um passeio com o SESCACOBÉ. E fomos, e ficamos uma, acho que uma, ficamos uma hora e meia, acho. Vimos os jacarés, as minhocas, também observamos as casas, a casa da bruxa, acho que foram umas 22 pessoas da nossa sala. Saímos para fazer um passeio escolar, para estudar também. Também era bonito, bem quieto, agradável, também tinham tartarugas e lagos. Gostei muito, mas acho que, acho que observamos as aves e macacos também. Depois voltamos para a nossa escola, lanchamos, acho que no ônibus, e voltamos para a escola. Muito bem. Natália Vidal. Não? Natália Dalcastel. A história da Rua Pequeno Príncipe. Um dia, no segundo ano, na Escola Engenho, eu e os meus colegas e a professora fomos fazer um passeio durante a tarde de aula. Foi um passeio para estudar sobre a história do parque. A Rua Pequeno Príncipe tem esse nome. A gente saiu da escola e fomos até a Rua Pequeno Príncipe. E daí a gente foi na beira da praia para ver alguns pescadores. A turma subiu no barco e tirou uma foto. Voltamos pela mesma rua e fomos até o casarão Europostal. Depois seguimos até a praça, onde tem o monumento ao piloto da aeropostal. Eu fiquei curiosa para saber o que tinha no casarão. Eu gostei do passeio porque fui em um lugar que eu nunca tinha visto e também porque era em grupo. Muito bem. Letícia, o que você quer ir fazendo? É porque eu não fiz esse, prof. Então vai fazer, não precisa nem perguntar. Tá? E eu não vou interromper o colega que está lendo para responder, entendeu, Pablo? Deixa que depois eu respondo, querido. Então vamos lá. Oi. É porque eu não sei se você viu, mas a Valentina chegou. Sim. Agora, então, a Marina. Oi. Consegue ler, Valentina? Oi. O microfone dela desligou. Essa é ela. Ela está se... Fala. Natália, Vidal, você fez a atividade? O relato do passeio? A horta do passeio. Tá. Então tu já vai ler. Valentina consegue ler, querida? Eu não sei. Vamos a horta do passeio. Tá. Continua, continua. A horta do passeio do molhão do passeio. Nós saímos a... A horta do passeio. E deixamos um ótimo local. Pergunta para o próximo. Pergunta para o próximo. Pro próximo, você está me ouvindo. Tô, Natália. Deixa a amiga ler primeiro. Valentina, teu som ficou... Ah, tá muito... Só um pouquinho, Natália. Valentina, a gente não escutou, querida. Vamos ver a Natália Vidal para depois a Valentina tentar de novo, tá? Vá. Vai, Natália Vidal. Vai, Natália Vidal. Léo, por favor. Pronto, tá me ouvindo? Tô. É, por causa que dei uma travadinha aqui. Tudo bem. Título, parque ambiental... Eu fiz o segundo ano lá no Colégio do Campete, tá? Tá, neguinha. Parque ambiental Adolfina. Meu grupo do segundo ano, juntos com dois professores, estamos no dia 20 de outubro de 2019 conhecer o Parque Ambiental Adolfina, localizado nos Inglês. Eram 26 alunos, ficamos cerca de 4 horas no passeio. Saímos para estudar a diversidade do meio ambiente. Foi muito divertido. Foi divertido. Eu e minha amiga Alicia alimentamos as ovelhinhas, descemos na Tirolesa, no carrinho de Rolimã, vimos avestruos, galinhas, galos, pedinhos, vacas e coelhos. E o parque era cercado por um... E o parque era cercado por várias espécies de plantas. Fizemos um lanche e retornamos para a escola. Muito bem. Maria... A Marina. A Marina já tá ali. Pode ler a Marina, então. Marina? Ela saiu. Tava aqui agora. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Maria Flor. Prof, é porque eu não consegui fazer essa tarefa ontem, então hoje, quando eu fui fazer, quando eu fui olhar o planejamento, a minha mãe se confundiu com planejamento de matemática. Daí, eu fiz de matemática, mas eu vou fazer agora, tá? Eu já planejei o que eu vou escrever. Tá. Valentina, consegue ler agora? Valentina, consegue ler agora? Vamos tentar? Vê se o microfonezinho ficou melhor agora. Ô, prova, eu fiz também. Tá, só um pouquinho, Arthur. Quando chegar na tua vez, tu vai ler, querido. Não deu, vová? Tá saindo e entrando de novo. Então, vai a Marina. Eu fiz quatro anos. É que eu tive que sair. Não faz mal, a gente tá lendo, tá? Marina consegue? Saiu também. Toda vez que vai entrar, sai. Giovana, a gente tá lendo a atividade, a tarefa de casa. A Lívia. Depois a Manu. Tá. Passeio na horta. Fomos toda turma do terceiro, do segundo ano. Fomos lá para estudar a horta. Ela era muito grande e tinha uma parte que eles estavam fazendo só de garrafa pet. O senhor que nos ajudou a passear era muito engraçado. O dia foi muito legal. Eu me diverti muito. Muito bom. Manu. Ô, prof. Eu tava fazendo... Eu... Mesma coisa que a flor, mais ou menos. Mas daí, quando você falou, eu já comecei a... E já terminou? Não, não terminei. Tudo bem. Letícia. Letícia? Tá fazendo ainda? Léo? Relato o segundo ano. No meio de 2019, fui com minha turma para o Sesc Cacupé. Tinham mais ou menos 24 alunos. Só aproximadamente uma hora e meia de passeio. O motivo da saída foi porque a minha professora quis que a gente estudasse sobre as lendas da bruxa. O local era muito bonito, pois tinha muitas árvores e plantas. Um fato que me chamou a atenção e achei legal foi que a bruxa parecia real. Fiquei muito surpreso. Foi um passeio muito alegre. Muito bem. Foi, Lívia. É porque eu fiz um desenho que eu queria mostrar pra você. Ícaro já se prepara. Eu desenhei uma arte. Eu tô criando aqui ainda. Eu já termino, tá? Ah, tá. Depois eu quero conversar com vocês sobre outra questão. Gustavo Gaeta. Estava na sala e saiu, né? Gustavo Bilieri. Eu. Fizeste? Sim. Então, Lívia, querida. Fiz o Cacupé. Um dia no segundo ano, fomos para o César Cacupé. Foi bem legal. Conhecemos a bruxa e ela falou que faz poções. Ficamos em cerca de umas três horas. Vimos os patos, brincamos e lanchamos. Depois voltamos para a escola. Muito bom. Giovanna, bem objetivo. Conseguiu fazer, Gi? Então, Lívia, querida. Pronto, eu consegui fazer. Só que tem umas coisas erradas, porque eu tinha esquecido de fazer. Eu fiz no carro. Dez umas coisas erradas, daí eu fiz só a metade. Tá. Depois o ano termina, né? Tocou certo, tá bom. Passei da escola engenheira. Fui com a turma do segundo ano. Mês de março de 2019. Local. Pacuca e aeroporto de Santos do Perrinco. E a duração foi das 1h45 até as 5h. O motivo da saída foi de estudo, e o local era cheio de mato e árvores, e bois, e bois. Nada chamou minha atenção, a não ser a história. E uma hora, na hora do lanche, toda a turma começou a ir, porque alguma coisa aconteceu. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas todo mundo começou a ir, a minha emoção neste passeio foi de feliz. Bom, e aí agora a Eduarda. O meu foi o projeto Tamar, que eu não estava na aula e não viajando. Não fez na nossa escola, tu fez na escola que tu estavas, né? Então tá. Eu fiz um passeio de estudo com os alunos do segundo ano B, do Colégio Santa Catarina, no mês de abril de... 2019? 2019? É, 2019. Para o projeto Tamar, durante uma tarde. Foi um passeio de estudo para saber sobre a vida das tartarugas marinhas. Lá tinha piscina com muitas tartarugas, desde filhotinhos até as adultas. Uma salinha, onde assistimos vídeos sobre a vida delas. Tinha também um lugar onde a gente colocava a cabeça para bater de volta. O corpo era de tartaruga. Fiquei impressionada porque elas eram enormes. Nunca tinha visto uma tão grande. Dei comida para elas e fiquei sabendo que elas morrem no mar porque comem plástico achando que é comida. Eu e minhas amigas da turma fizemos desenhos de tartarugas e penduramos num varal e depois fomos brincar nos ovos e nos cascos delas. Foi muito legal isso para sempre. Aprendi muitas coisas importantes. Aimei, diverti muito. Adorei ir no projeto Tamar. Queria ir lá mais vezes. Que bom. E sabe que pode ir só com a família, não precisa ir com a escola, tá? É muito legal. Ela também gosta. Davi. Eu já fui lá. É legal, né? Davi. Eu também já fui lá. Davi. Davi estava brincando e eu tirei o Davi da sala. Aí agora ele não voltou. Arthur, Marona. Eu estou esperando, querido. É que eu tenho dificuldade para ligar o microfone. Não tem problema, a gente espera. Às vezes precisa de um tempinho. Vai. Passeio para o Pacuca. Foi com os meus colegas na Pacuca, Parque Cultural do Campeche. Isso foi em 2019, no segundo ano. Fomos da escola até a Pacuca, caminhando. Levamos uns 20 minutos até chegar lá. Era um passeio de estudo. A gente estava estudando sobre hortas, plantações e alimentos. O local era um terreno grande, com muitos legumes e verduras. O que despertou minha atenção foi que a comunidade pode ir lá na Pacuca, colher e plantar legumes e verduras. Um colega meu foi picado por uma aranha. Ele teve que ser levado para a escola, mas ele ficou bem. Eu adorei conhecer a Pacuca. Foi um passeio muito legal. Quero voltar lá. Muito bem. Arthur Aguiar. Saímos da escola a pé e fomos até a horta do Pacuca. Onde havia muitas verduras e as pessoas do bairro podiam pegar as verduras. E também ajudar a manter a horta bem cuidada. Depois, fomos até a praia ver a estátua do pescador. Foi um passeio muito legal. Muito bom. Flor, estava com o dedinho levantado. O que você queria? Não, prof, é que eu queria saber se o nome da igrejinha lá do Iberão da Ilha é Igrejinha Nossa Senhora da Lapa? É, Igreja Nossa Senhora da Lapa. É que eu estou escrevendo de lá, mas eu ainda não acabei. Eu também, prof, estou escrevendo de lá. Pode ler, Valentina, agora. Então, a Valentina entrou. Vamos ver se o microfonezinho dela ajuda agora. Vamos lá, querida. Quem está com o Aramis? A Vale. A Vale. Então, vai, Valentina. Vamos ter paciência. Vamos lá. A horta do Pacuca. Horta do Pacuca. Eu, meus colegas e responsáveis, fomos à horta do Pacuca. O passeio demorou umas duas horas. Nós saímos a estudo, pois achamos um ótimo local. O local era bonito, continha muitos animais e também muitas mudas, ervas de chá, verduras e frutos. Dois fatos que me chamaram muito a minha atenção foi o modo de preparo da compostagem e que eles me deixaram levar uma muda de morango. Gostei muito do lugar e vou voltar mais de vez. Legal. Deu certo. Ícaro. Pacuca. Vamos voltar? Um tempo no tempo. Será quando, em 2009, fizemos um passeio com mais ou menos quatro ou cinco horas? Eu e meus colegas de classe. Nós fomos ao parque... Não, quer dizer... Nós fomos ao parque Pacuca. Também... Deu para nada, quase. Mas... Foi também... Também tópico. Vacas. E fizemos pela primeira vez... A piada do... O que o boi disse para a vaca? Te amo. Daí, nós fomos ao aeroporto, quer dizer, no monumento ou pedra escrita à história da TIN. Muito bem. Muito bem. Agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá... Pronto, eu acabei no meio. Ah, calma, 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 calma. A Marina perguntou se ela faz o que eu disse. A Marina, eu sei, eu sei. A Marina perguntou se pode ler. Pode. Pablo, eu estou aqui. Quando eu pedir ajuda, você responde, Pablo. Vai, Marina. Deu ainda? Manu, conseguiu? Sim, eu estou desenhando. Vamos ver. A Horta do Pacuca. No segundo ano, eu e meus colegas fomos à Horta do Pacuca. O passeio durou mais ou menos três horas. Foi muito legal. Quando a gente foi lá, eles estavam fazendo uma parede de garrafa pet. Então, eles que cuidam de lá, falaram que se a gente pudesse separar algumas garrafas pets e levar para eles, eles iriam... que eles nos deram algumas mudas de morango. Muito bom. Então, agora é o seguinte, tá? Nós vamos para o nosso... Eu lembro. ...página 108. Mas antes de eu começar a trabalhar com vocês na página 108, deixa eu lembrar uma coisa. No caderno, Ícaro, presta atenção, Ícaro, Davi, Ícaro, Pablo, não se responde às atividades do terceiro ano à caneta, nem pinta-se os desenhos com hidrocor. A gente pinta com lápis de cor, o máximo a hidrocor é para fazer o contorno, e as respostas, Ícaro, são a lápis, nada a caneta. Então, aquilo que a professora... Mas eu não faço de caneta, professora. Eu sei, tem gente fazendo. Aqueles que fizeram a caneta vão ter que refazer e mandar de novo para mim, porque senão eu não vou dar nem nota. Ícaro, e está tudo pela metade, Ícaro. Falta, só botou uma palavrinha, uma palavrinha, não é uma resposta completa. Tá? Eu já fiz e mandei de novo. Fiz a lápis agora. Então, tá bom, meu amor. Tá bom? Então, assim, não usem caneta para responder. as suas atividades, é lápis. Por duas questões. Uma, que vocês ainda são pequenos, estão aprendendo agora a escrever, ou seja, quando tem palavras escritas incorretamente, né, Pablo? Você pode apagar, caneta é complicado. E outra questão é, além de errar, se você bota em completa, como é que você vai completar? Vai botar por cima? Não dá de apagar? Gente, não é erro, tá? A gente está construindo, né, o nosso conhecimento. Então, agora nós vamos ver se a professora consegue, aqui, meu hoje estava meio atrapalhado, botar... Fala, Florzinha. É que eu acabei. Então, enquanto a Flor termina a leitura, a gente vai, a professora vai tentar botar a apresentação, tá? Então, leia a Flor, e nós vamos abrindo o livro na página 108. Só falta botar a última palavra, mas eu sei que é. Então, eu vou ler o título. Tá. Relato de quando fui na hidrojinha, Nossa Senhora da Lapa, em 2019. Pronto, e ficou meio pequena, daí eu não sei se eu vou botar mais coisa depois, tá? Eu vou ter... Por enquanto, tá assim. Eu e meus colegas e a professora Márcia fomos na igrejinha do Ribeirão da Ilha. Lá, conhecemos um cara que cuidava de lá. Ele contou a história das pinturas da igreja. Também tinha a coroa do rei Arthur. E eu desenhei uma das casas pastorianas e voltamos para a escola. Mas eu ainda não botei e voltamos... Eu ainda não botei e voltamos para a escola. Então, depois que acabar a aula, eu vou ver o que eu boto e eu mando o copo. Tá. Marina, cadê você? Que você quer ler, mas eu não estou vendo você. Pode ler, querida. Seio do segundo... Um dia eu fui para a escola. Era dia de aula de campo. Eu e minha turma fomos direto para a sala de aula. Eu entendi que era oito e treinou. E fomos para o ônibus. A gente estava indo para o Ribeirão da Ilha. Quando chegamos lá, fomos direto para uma igreja. Não vou lembrar o nome dela. Ela era muito bonita. Entramos lá dentro. Lá dentro era muito chique. Eu não estou com essa música na cabeça. Um moço nos contou que naquela época não tinha tinta. Estou com outra música. Então, usavam frutas para pintar. Depois, fomos para uma praça com mesa. Fizemos nosso trabalho e voltamos para a escola em jeito. Posso mostrar meu desenho? Pode. Mas a tua câmera não está aparecendo, filha. A câmera... Isso. Ah, então está. As casinhas grudadas. Muito bem, Marina. Então, agora, vamos lá no nosso livro. A apresentação aqui já está rodando. Enquanto abre a página aqui, que demora um pouquinho, vamos lá. Eu vou lendo e vocês acompanham no livro. Leia este trecho de um lindo conto dos irmãos Grimm, recontado por Tatiana Belinck. Observe com atenção a pontuação que foi empregada. Primeiro, observa ali no início que tem um colchete com os três pontinhos. Quer dizer que a história não... Eles não copiaram... Aliás, eles copiaram aqui apenas um trechinho. Eles não copiaram a história toda, né? Então, eles não começaram a copiar aqui do... Página 108. A menina pegou o ossinho, embrulhou-o num lencinho e continuou a caminhada até que chegou à montanha de vidro. Então, é um pedaço da história Os Sete Corvos. Ou Os Sete Corvos. Tem gente que diz corvos. Tem gente que diz corvo. Bom. O portão estava trancado. Então, o meu aqui apareceu e para vocês já deve ter aparecido também. Ó. Apareceu. É parecido por um pulo, tá? O portão estava trancado e ela quis tirar o ossinho, mas quando desdobrou o lencinho, ele estava vazio. Ela perdera o presente das boas estrelas. O que fazer agora? Ela queria salvar seus irmãos e não tinha chave para a montanha de vidro. Quando ela entrou, veio-lhe ao encontro um anãozinho que lhe perguntou, e ali tem o desenho dela conversando com o anãozinho. Minha filha, o que procuras? Olha ali, travessão para a fala do anão. Procuro os meus irmãos e os sete corvos. Os sete corvos. Então, aqui, a fala dela tem travessão. Respondeu a menina. Aqui é a parte do autor. Então, ó. Colocaram sem letra maiúscula e com travessão para indicar a narrativa. O anão disse os senhores corvos não estão em casa, mas se quiseres esperar até que eles cheguem, podes entrar. Então, são dos irmãos Grimm, tá? Que é o Jacobi. Pode passar de marca texto? Pode. Tá. O profe. Oi. Não tá aparecendo na tela pra mim. Tenta ver onde é que tá o F1 da apresentação, se esse celular fica na lista. Então, eles botaram a menina e o anãozinho ali do lado. Essa história é uma história muito legal. Quem conseguir ler esse livro ou ler a história na internet. o F1 tá lá. O quê? O F1 tá lá. O F1 tá lá. Agora, o seguinte, as autoras nos perguntam nessa página. Explique por que Tatiana Belin, que ao traduzir o conto dos irmãos Grimm, usou os seguintes sinais de pontuação. Quando é que a gente usa travessão? Quando é fala de personagem. Ah, então pode escrever. Mas ela usou esse travessão que eu marquei aqui também? É pra dizer quem falou. Quem falou, ou seja, o narrador ali também, né? Então, vamos ver a resposta que elas nos deram aqui. Ó, pra indicar as falas das personagens e para separar, ó, a fala da personagem da fala do narrador. Entenderam? Duas hipóteses, duas formas de usar. Uma, quando a personagem falava, então eu vou voltar aqui, ó, travessão aqui pra fala da personagem, uma fala da personagem, outra fala da personagem, procuro meus irmãos e os sete corvos. Até aqui, corvo, outra, fala do personagem. mas aqui, ó, respondeu a menina, isso aqui é do narrador. Então, pra separar o que o narrador está falando da fala da menina, da personagem. Deu de entender? e ainda tem mais uma fala do anão aqui, ó, mais uma fala do personagem. O profe. Pode marcar no texto com o marca-texto. O profe. Fale. É porque ali na resposta da A, né, que tem travessão ali, ali no, na resposta do... Eu tenho que falar... Para indicar as falas ou só que você marcou com uma... As duas. Ah, não, não. Tem que escrever a resposta aqui, Manu. Próximo. Então, serve para indicar as falas das personagens e para separar a fala da personagem da fala do narrador. Foi, Flor. Próximo. Posso ler a minha resposta? Pode, Flor. Eu não escrevi para tudo que o travessão segue, só para uma das coisas, tá? Não, só um pouquinho, Flor. Eles estão perguntando nesse caso do texto, então a gente tem que falar as duas coisas. Tá, eu botei. O que acontece no texto, amor? O travessão é usado para avisar a fala do personagem. Isso, mas também nesse caso desse texto para separar a fala da personagem da fala do narrador tanto. Então, acrescenta no teu, tá bom? Então, eu boto para separar a fala do narrador e para separar a fala do narrador. Isso, da fala do personagem. Fala, Natália Dalcastel. Pode ler, querida. É que eu queria ler. Pode ler. Quando é para 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 dos falas dos personagens e para separar para o narrador. Repete, por favor. Desde o começo? É. Quando é para fala dos personagens e também para o narrador. Ah, tá certo. Gente, quando... Oi, fala, Léo. Posso ler a minha? Pode. Pode você digitar o travessão, ponto de interrogação, ponto final? Na letra A. Na letra A? Tá. Ela usou a travessão para mostrar que é fala de personagem. E também, Léo, acrescenta no teu isso que tá grifado de amarelinho da profe, que foi usado também para separar a fala da personagem da fala do narrador. E tá ali no texto e a professora marcou. Gente, quando é que é usado o ponto de interrogação? Para fazer uma pergunta. Quando é pergunta. Quando é pergunta. e nesse texto não foi diferente. Quando tinha pergunta, tinha o ponto de interrogação. E o ponto final? É quando vai falar outro assunto. Isso, Lívia, para terminar a frase. E a mesma coisa a Letícia está dizendo quando vai começar outro assunto. Que quer dizer terminar a frase que está ali, que a gente acabou de falar ou de escrever. Muito bem. As duas estão certas colocadas com palavrinhas diferentes significando a mesma coisa. Então, no livro grande, era essa página que nós íamos fazer. E aí, nós vamos lá para o nosso caderno de atividades na página 40 e 4. A atividade 2 da página 40 e 4. Então, fecha seu livro de português. Deixa aí do seu ladinho. Estou botando o meu no meu ladinho. Vamos ver se eu consegui aqui um caderno de atividades. Senão, eu vou ter que fazer sem o livro. Fala, amor. O que eu estava fazendo e daí eu adacei e não vi qual que era? Quando é que a gente usa ponto final? Quando vai terminar uma frase e quando vai fazer uma frase nova. Isso. Me deu. Bem isso. Posso usar quando termina a frase, quando termina o pensamento. Página 40 e 4 do caderno de atividades agora, tá? Tá. 40 e 4. O meu já está chegando. Só não está na página certa, deixa eu botar aqui, 44. Nós vamos fazer agora juntos o exercício 2. O exercício 1 é para casa. se a gente observar no nosso planejamento e depois a profe já vai explicar rapidamente para vocês. Então, vamos ver aqui. Letra maiúscula e pontuação. Exercício 2. É só para botar. Já que a gente está trabalhando, vendo, falando de ponto final, de travessão, o que a gente vai colocar nesses quadradinhos? De novo, de novo, sugar, sugar largou a sua mochila na carteira. De novo, sugar largou sua mochila na carteira. Você também está sentindo, não é? O que a gente pode botar ali? De novo, parece que tem o que é? Travessão, parece que é gente falando. Muito bem, então nós vamos botar no primeiro quadradinho, travessão. Depois eu vou botar em todos, tá? De novo, é uma coisa mais, né, de espanto, de emoção. Então, que ponto que vai nesse quadradinho? Exclamação. Exclamação. E aí, a personagem vai continuar a falar, sugar largou a sua mochila na carteira. Depois, o que é ponto de escalação? Travessão, isso mesmo. Mas, espera aí, será que é o... Calma, vou me confundir. Calma, o primeiro... Manu, Manu, espera um pouquinho, vou voltar. Vou voltar. Vou até botar aqui o que as autoras colocaram, tá? Vou botar a respostinha aqui. Deixa eu ver se eu já consigo botar a respostinha aqui para vocês. Aqui, já veio. ó, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, de novo, é a personagem falando. Agora, sugar é o nome da personagem, ou do personagem. Largou sua mochila na carteira. Quando é que a gente usa travessão no meio da frase? Quem é que está falando agora? É personagem ou narrador? Agora é o personagem. Não. Não, aqui, o narrador está falando, né? Narrador. Será? Mas aí tem outra fala embaixo. Você também está sentindo, não é? Mas por que que eles deixaram travessão aqui pendurado aqui em cima, né? Se é uma pergunta, ó, ponto de interrogação. A gente vai entender, elas não deveriam ter deixado esse travessão aqui pendurado. Ele deveria ter vindo embaixo. Mas, como deixaram, vamos deixar assim como elas fizeram, botar a travessão ali também, para a fala. Olha, Mila torceu o nariz, indicando que alguém vai falar, dois pontos. Aí, a Mila falou, claro que eu, que estou sentindo. Então, ela vai falar, travessão. E ela terminou o pensamento, ponto. está mais forte do que ontem. Aqui eles colocaram uma reticência, porque querendo dizer que o pensamento não foi completado, né? As autoras quiseram que fosse assim, então a gente faz. Gente, o importante agora, o que eu quero que vocês entendam, é travessão para a fala da personagem. Os outros, é mais só para conhecimento, porque a gente continua estudando, entendendo, à medida que a gente vai lendo muitas histórias e à medida que a gente vai passando de ano. Era a segunda manhã que, ao entrar na sala de aula, as duas amigas se sentiam envolvidas por um inexplicável cheiro de magia. Aí acabou o pensamento botar um ponto final. Tá? Agora o que eu quero explicar para vocês também, já que já passaram dois minutinhos da nossa aula, é essa atividade que ficou para casa. Vocês vão pegar o caderno de português, lá no caderno de português vão passar o traço colorido, vamos fazer juntinho agora, rapidinho. Mas quem não precisa, não... Todos vão fazer. Mas o traço... Ah, tá, quem não precisa, não faço. Então vou lá. Vamos botar a data de hoje, hoje é dia 15, então data, hoje dia 15, 15 do sete. O título da atividade é letra maiúscula, vou botar o título da atividade aqui, e pontuação, letra maiúscula, o meu quadro é pequenininho, e pontuação. Só no caderno? No caderno de português. Isso é para casa, mas eu só estou organizando. Título. Botei nuvenzinha. Aí eu vou botar atividade. Ó, atividade... O prof. O prof. Um. É que... A gente está falando, né, do número um, e daí nós fizemos ali a atividade lá do... Nós fizemos... Só um pouquinho. Nós fizemos a atividade dois. Vocês vão fazer no para-caso atividade um. Eu sei. Só que daí, é que você disse que tinha alguma coisa no caderno para fazer desse negócio aí. É isso aqui? Mas eu não entendi o que que é. Eu já vou explicar. É que já passou o horário. Davi, quem tem que sair, então sai, querido. Quem não tem que sair, fica um pouquinho com a prova. Fale. Você pode... Porque eu só estou vendo as nossas telas, então você pode botar o quadro mais para frente para mim ver. Aqui, ó. Obrigada. Bem perto. Profe, a minha, a tua câmera está desligada. Não está não, amor. Não está não. Está bem ligadinha. Aí, de repente, precisa a Profe falar um pouquinho. Deu, querida? Aí a Profe vai falando e ela vai aparecendo. Vou falar bastante. Profe, a letra maiúscula. Profe, eu não estou te vendo. Só estou vendo a sua telinha pequena. O resto, eu só estou vendo várias telas de várias pessoas. Letícia, bota ela como principal. É que... Fica na minha, ela vai aparecer como principal. Entendeu, Leia? Sim, Profe, já te botei como principal. Ai, que bom. Tudo bem aí, Tel? Consegui ver o Tel? Mais... Deu, Marina? Ô, Profe... Deu? Eu também coloquei o principal. Agora está aparecendo. Tá bom, meu amor. Joia. E aí, depois de escrever isso aqui, posso passar lá e explicar o livro? Profe, eu ainda... Eu estou no E, pontuação. Tá. Aí eu já volto aqui para ti, Letícia. Só um pouquinho, tá? Volta no livro. Já volto ali para você, Letícia. O Profe, agora a câmera está ligada. Tá ligada. Também está normal. Agora está aparecendo. É isso. Agora... Ok. Nós vamos dar para o nosso caderno de atividades. Olha o caderno de atividades para o Profe explicar. Leia e corrija as palavras no próprio texto, colocando letra inicial maiúscula quando for necessário. O que eu quero que vocês façam? Que vocês copiem esse texto, copiar esse pedacinho do texto, da branca, como a neve, no caderno de vocês, colocando letra maiúscula onde é preciso. Tipo assim, um deles... E ponto. Esse um é só... E alguma... Gente, colocando letra maiúscula quando for necessário. Então, aqui é só letra maiúscula. Já está todo pontuado. Tá? Pronto. Só um pouquinho. Um deles falou, nessa primeira frase, vai letra maiúscula? Sim. Sim. Aonde? No que? No que? No que? No que? Muito bem. Então, vocês vão escrever de novo com letra maiúscula. Observe que cada frase é numa linha, exceto aqui, que é um pensamento só. Então, assim, um pouquinho. Não interrompe agora. Então, cada frase numa linha, tá? Onde precisa de letra maiúscula, coloca. Não esquece de colocar os travessões, porque são falas das personagens, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, copiar o texto no caderno, esse trecho todinho. Para vocês terem uma ideia, só um pouquinho. Olha aqui como vai ficar a primeira frase. Um deles falou, dois pontos. Depois a segunda, quem comeu um pedaço do meu pão, letra maiúscula no quem? Então, é só transcrever para o seu caderno, colocando letra maiúscula onde falta. Deu? Entendemos? Sim, para ouvir, mas eu queria falar uma coisa. Só um pouquinho, só um pouquinho, Manu. Quem já entendeu, pode sair. Quem precisa perguntar, permanece comigo. Letícia, eu já vou do quadrinho para ti. Tá? Então, daqui a pouquinho, a gente volta com a primeira com a matemática. Fala, Manu. Tchau, tchau. É porque no livro mesmo, onde é que, eu não sei, tipo, se precisa ou não. Ali no texto do caderno mesmo, o trecho, né, onde é que precisa de letra maiúscula, tem que marcar com marca texto? Não, não. Só vai escrever com letrinha maiúscula e pronto. Tá bom? Uhum. Tchau. Tchau. Flor conseguiu, fala na Marina. Sim, prof, só tô copiando. Valentina, tá indo certo? Marina, o que você precisa, querida? Pronto, pronto. Tchau, prof. É que eu vou passar o texto a limpo, correto, né, porque, na verdade, não tá certo. Isso mesmo, é bem isso. Pronto, tchau, prof. Tchau, tchau. Terminou, Valentina, copiou, faz um joinha. Ah, Deus, já saiu. E, Anny? Tchau, tchau. Tchau, querida, voltamos. Tchau. Tchau, querida. Então, nós vamos terminando e interromper a gravação. Pronto. Pronto. Tchau,